Olá, tudo bem com vocês? Olha eu entrando ao vivo aqui rapidinho para mostrar para vocês os recebidos lá da CTA Tinta. Ela me mandou vários papéis de Square Book e eu queria mostrar para vocês. Então, se você estiver por aí, quem já estiver por aí, vai me falando, hein? Olha, já tem gente chegando. Tá tudo bem com vocês? Vamos lá, hein? Vai me falando para eu saber, para eu poder começar. Oi, Regina Furlaneto, tudo bem? Saudades de você, Maria Rosolene, quem mais que está por aí? Oi, Márcia Bete, aproveitar para ir falando o nome de vocês. Macrina Melo, Patrícia Donizete. Olha aí, já quase 100 pessoas aqui comigo, que delícia. Quem mais que está por aí? Tem mais ninguém? Ah, não acredito. Oi, Irene. Lourdes, Vitalino, Janaína, bom dia. Rosa Hernandes, Vera Lúcia Alves. Olha, vou dizer para vocês que ela me mandou até um estilete e eu acabei de dizer para ela que eu estou... Que ela adivinhou o que eu precisava, porque olha o estado do meu estilete, gente. Eu precisava de um novo, fala a verdade. Oi, Carme. Oi, linda Alva. Está tudo bem, graças a Deus. Tá? Cidinha está por aí também. Bom dia, Laurides. Ó, a CTA Tintas está aí, foi ela quem me mandou, tá? Então, bora lá mostrar para vocês esses papéis lindos que a CTA me mandou. Além de vender toda a linha da Full Color, ela também está vendendo papéis de scrapbook, ó. Esses aqui, é um monte, gente. Vocês vão ter que ter paciência aí para ver, viu? Bom dia, Marilene, linda Alva. Bom, agora eu vou parar de ler os comentários de vocês para mostrar os papéis, tá? Olha, são da Arte Fácil, esse daqui da coleção Letters. Olha que bonito, gente. Olha esse lado. Bonito, hein? Olha essa cor. Nem gosto desse azul, hein? Olha esse aqui, que coisa linda. Dá para a gente usar assim, ó. Tipo naquele coração que eu fiz, né? Colocar num canto. Olha desse lado, as flores. Que bonitos, ó. A CTA Tintas colocou aí o telefone dela, tá? Ó, esse aqui eu já mostrei, né? Ah, e esse aqui eu fiquei apaixonada, gente. Chanel número 8, ó. É da Arte Fácil também. Olha que coisa mais delicadinha. Já tem até um trabalho para usar ele, já. Já estou com ele em mente, hein? Me aguardem. Olha que lindo. Ainda bem que ela me mandou dois, viu? Oi, Leci. Olha aqui. Eu amo os papéis da Arte Fácil, gente. Oi, Nádia. Obrigada pelas estrelas. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Olha para uma caixinha de chá, gente. Que coisa mais delicada. Amei, 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 amei. Lindo, né? Sou apaixonada pelos papéis da Arte Fácil. Ainda bem que ela me mandou deles, viu? Ó, e a CTA Tintas está falando que tem até frete grátis aí. Vê com ela como é que funciona isso. Oi, Solange Fiorio. Tudo bom? Olha. Olha esse. Que lindo também. Olha aqui, com aquele azul que eu gosto. Aí ela me mandou dois. Ó, esse que a gente é apaixonado por ele, né? No guardanapo. Eu já fiz trabalhos lindos no guardanapo. E agora tem, né? Tem aqui também no papel de scrap. É maravilhoso, né? Olha isso aqui. Eu amo esse. Oi, Neuzi. Obrigada, obrigada. Marilino, bom dia. Mais esse aqui todo delicadinho também, ó. Muito fofo, hein, gente? Olha essa cor. Maravilhoso. Olha esse de poazinho pra gente fazer o fundo. Esse aqui de chavron, acho que é o nome. Olha que lindo. Tem, Solange? Oi, Carole. Bom dia. Olha esse aqui. Maravilhoso. Olha esse aqui. É no tom de azul clarinho. Será que vocês conseguem ver? Oi, Rosani. Bom dia. Bom dia, Carole. É maravilhoso mesmo, Carita. Ah, agora tem alguns da Litocart, ó. Que ela vende também. Olha que lindo. Nem gosto, hein? Das cores. Olha, a CTA colocou o telefone dela aí. Olha que bonito esse, gente. Olha que maravilha, hein? Bom dia, Nilva, Mara. Chique esse, né, gente? Fala a verdade. Olha esse também. Puxado pro tom do cinza e do azul. Olha aqui. Que maravilha. Aí a gente fica perdidinho de que lado a gente vai usar, né? Olha esse. Que coisa mais fofa. São, né, Solange? Eu também amo, viu? Mas esses da Litocart também estão bonitos. Ó, ainda tem aqui as tirinhas que a gente pode usar. Dá pra invernizar sim, Mara. Dá pra invernizar. Aí você deixa bem protegido. Olha esse. Que coisa linda. Que guirlanda. Maravilhoso, hein? Lindo, né, Carole? Olha, ainda tem desse lado. Olha que fofinho. Amei esse aqui, hein? É o LSCD212. Olha, muito lindo. Muito lindo. Olha que bonita essa. Olha, ainda tem as duas divisórias aqui das cores. Gente, são lindos os papéis da Litocart, viu? Olha, com a chuvinha americana. Legal, né? São, Rosani? São lindos. Olha aqui quantas tags legais. Olha, pra gente colocar em plaquinha. Ousar assim mesmo, né? Muito lindas. Aqui com escritas. Olha esse passarinho, que fofo. Ainda bem que ela me mandou dois. Obrigada, viu? Carita, amei. Olha esse aqui de Paris também. Maravilhoso. Sim, Rosângela. Um mais lindo que o outro. Olha esse aqui. Que fofo. Pra quem gosta de borboleta. Olha. Meu Deus do céu. Vou precisar de muita MDF pra usar tudo isso aqui. Muita coisa. Mas são lindos. Então, vocês conseguem, gente? Com a carita da CTA Tintas que tá aí. Olha aqui, ó. Fashion. Ela tá colocando o telefone dela aí. Tem uma promoção de frete grátis. Além disso, ela tem toda a linha, né? Das tintas da Full Color que eu uso. Olha aqui. Que lindo esse. Gente, super delicado, hein? Oi, Vânia. Oi, Miriam. Olha desse lado. São lindos mesmo. Ela me falou que ia mandar alguns papéis. Mas não imaginei que eram tantos. Olha que bonito. Olha esse, gente. Puxado pro cinza, preto e vermelho. Olha que combinação. Já dá pra até saber as tintas da Full Color que a gente usaria, né? Pra usar esse papel aqui, né? Olha esse. Que coisa. Olha a Marilyn. Acho que é ela, né? Aqui. Oi, Gisele. Bom dia. Lindos, não é? Olha. E as listras aqui na transversal. Que lindas. Maravilhoso. Ó, gente. Pensa nesse aqui pra uma caixa de chá. Olha que lindo. Esse aqui, olha. Olha o número dele. É... Vou até colocar pertinho pra vocês, ó. LSCD 238. Gente, me encantei com esse daqui. Eu acho que eu tinha passado e nem tinha visto. Que lindo. Ah, e olha aqui a parte de trás. Pensa numa combinação bonita, hein? Perfeito esses papéis. E mesmo se a caixa de chá for pequena, a gente usa essa parte aqui. E aqui dá pra fazer alguma outra coisa com esse barrado de rosas aqui, hein? Olha esse. Que coisa linda. Oi, Luísa. Olá. CTA falou que vende até o estilete também. Olha que lindo. Parece até um trabalho com estêncil, né? Maravilhoso. Essa parte de trás, ó. É a combinação. Dá pra usar isso aqui na parte de cima, né? De uma caixa. E isso daqui dos lados. Olha. Perfeito. Olha isso aqui pra uma caixa de costura, gente. Achei tão delicadinho. Ó. Oi, Sul. Cleonis tá aí também. Olha que coisa mais fofa, gente. Eu vou precisar fazer um nome decorado e exatamente esses tons aqui do quarto da menininha. A hora que eu vi, eu fiquei já de boca aberta. Falei, olha, é esse mesmo que eu vou usar. E dá pra fazer aqui, ó. Uma caixa de costura. Pronto, voltou, gente. Ai, meu Deus do céu. Então, olha, como eu tava dizendo pra quem gosta de scrapbook, dá pra usar esses aqui, hein? E olha esse. Que lindo. Pra uma caixa aí bem romântica. Ainda de pozinho vermelho. Amei esse aqui, hein? Lindo, lindo, lindo. Aí, ela me mandou também, pra quem entrou agora, olha, esse estilete aqui, que a pessoa tava precisando, porque olha o estado do meu estilete, gente. Então, que legal que ela me mandou. E me mandou uns outros papéis aqui, que eu vou tentar abrir pra mostrar pra vocês. E vamos ver se eu vou conseguir. Peraí. Deixa eu ver se eu faço uma coisa aqui pra conseguir. E vamos ver se vai dar certo, né? Vamos ver se eu vou conseguir. Peraí. Eu preciso prender ele aqui. Ó, peraí. Ele tá todo enroladinho, né? Mas olha, gente. Tá dando pra ver? Olha. Ó, acima de R$99,00 tem frete grátis. Olha que fofo. Então, num papel só, a gente aproveita muito, hein? Ó. Lindo, né? Esse é um. Vamos ver se a gente consegue mostrar um outro aqui. Aí, eu vou usar isso aqui pra prender, gente. Ó, tá tremendo porque eu tô sozinha pra fazer isso. Bom, vamos lá. Vou virar aqui. Eita, olha isso. Vamos lá. Vou colocar o carregador. Olha que lindo. Ah, obrigada, Marilene. Eu fico feliz, viu? Oi, Simone. Pela confiança. Olha que lindo. Ó, então, esse é o outro. Esses papéis são da Litocart, pelo que eu entendi, né? Então, peraí. Vou pôr aqui, chifar. Aí, eu puxo aqui e mostro pra vocês, ó. Tá aqui de ponta cabeça, né? Mas, olha, é assim. Olha que lindo. Num papel só, dá pra gente aproveitar bastante, né? É a CTA Tintas que tá aí, Zertina. Ela acabou de colocar o telefone dela. Ah, e essa daqui é linda. Oi, Maria Cristina. Bom dia. Tudo bom? Deixa eu tentar colocar aqui pra mostrar pra vocês. Pronto. Olha, gente. Esse aqui. Maravilhoso, não é? Olha a cor. Lindas, né? Oi, Marisa. Beijo pra você. Maria Goretti, Thelma. É a CTA Tintas. Ela tá aqui na live. Ela já colocou o telefone dela aí. Um pouquinho pra cima aí, olha. É só você voltar um pouquinho aí os comentários. Que você vai ver. Olha. Muito lindos, né? Eu amei, gente. Amei, amei. Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Tá? Esses são os quatro papéis aqui. São papéis pra decupagem mesmo. E todos esses papéis de scrapbook aqui. Olha quanto que eu ganhei. Que eu fiquei muito feliz. Queria agradecer a CTA Tintas aí, que confiou esses papéis aqui pra mim. Pra os trabalhos ficarem cada vez mais lindos. E eu vou encerrar com esse aqui, ó. Oi, Goretti. Oi, Goretti. Bom dia. Que é um todo delicadinho que eu amei. Sim, sim. Sim, sim. Hoje, a 1h15, eu aguardo vocês lá no meu canal do YouTube. Antônia Pires Artesanato. Tá? Se você ainda não tá inscrito lá, entra no YouTube. Já se inscreve pra dar tempo de aproveitar a aula ao vivo. E aí, é 1h15 da tarde, a gente tá lá junto, se Deus quiser. Tá bom? Obrigada, Carita da CTA. E entra em contato aí com a Carita pra vocês adquirirem esses papéis. Porque são lindos. Tudo de bom. Tudo de bom mesmo. Tá bom? Beijinhos, hein, crianças? Fiquem com Deus. Até mais. Tchau.